Um, dois, três, calabrinhas! 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 Apresentai-vos a Ele com cânticos Sabei que o Senhor é Deus E eterna a sua bondade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia, glória e aleluia 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 Amém! Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar Alô, alô, aqui estamos nós Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz Quietinhos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar E aprender a Jesus amar Cinco letras maravilhosas que são Cinco letras maravilhosas que são J, E, S, U, S, 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 S, U Jesus J-E-S-U-S 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 De Jesus Essas cinco letras Formam o nome mais doce E mais lindo de todos Jesus J-E-S-U-S Vamos cantar juntos! Cinco letras maravilhosas Que são Cinco letras maravilhosas Que são J-E-S-U-S 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 De Jesus J-E-S-U-S 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 De Jesus J-E-S-U-S-U-S-U-S J-E-S-U-S-J-E-S-U-S J-E-S-U-S-U-S J-E-S-U-S-U-S Jesus! Louvaio, louvaio, todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, todas as crianças Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, todos os adultos Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, todos os adultos Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Aleluia, aleluia Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, toda a natureza Deus é amor, Deus é amor Louvaio, louvaio, toda a natureza Deus é amor, Deus é amor Deus é amor, Deus é amor Deus é amor As árvores balançam, balançam, balançam Mostrando o amor de Deus As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, se pula, se pula O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus As árvores balançam, balançam, balançam As árvores balançam, mostrando o amor de Deus O coelhinho pula, se pula, se pula O coelhinho pula, mostrando o amor de Deus A linda flor se abre, se abre, se abre A linda flor se abre, mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus Mostrando o amor de Deus Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ombro, joelho e pé Olhos, ombro, joelho e pé Tudo em mim, tudo em mim Tudo em mim adora o meu Senhor Papá! 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 O que Cristo fez por mim Pare Eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão E agora vive em meu coração Pare Eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare Eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Pare Eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Ele me salvou e me deu perdão E agora vive em meu coração Pare Eu vou contar-lhe O que Cristo fez por mim Jesus ama cada um Cada um, cada um Jesus ama cada um Jesus ama a todos Jesus ama cada um Cada um, cada um Jesus ama cada um Jesus ama a todos Ama o papai, ama a mamãe Grande irmão, pequeno irmão Ama a mim, ama a ti Jesus ama a minha irmão Jesus ama a mim, ama a mim, Jesus ama cada um Cada um, cada um Agora vive em meu coração Jesus ama a mim, cada um Ama a mim, ama a ti, Jesus ama a todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama a todos. Jesus ama a todos, Jesus ama a todos. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então olhou e disse Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa, Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Zaqueu era um homem tão pequeno e queria ver Jesus. E então subiu numa árvore que na estrada o mestre conduz. E o Salvador, quando ali passou, pra ele então falou Zaqueu, desce depressa, pois na sua casa vou jantar. Pois na sua casa vou jantar. Então depressa, Zaqueu desceu e com alegria Jesus recebeu. E com alegria Jesus recebeu. Com alegria Jesus recebeu. É isso aí, Zaqueu! Meu bairro é pequeno e grande é o mar. Jesus, sigo a minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem. Uma viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderia alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura a minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem, na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. Ao céu poderei alcançar, na viagem pra Jerusalém. Amém! Oi amiguinho! Antes de ir para o próximo vídeo, baixe agora o nosso aplicativo de jogos do 3 Palavrinhas no celular e se inscreva no nosso canal. Vamos nos divertir muito juntos! Pra vocês!